Oi meninas, tudo bem? Eu vim aqui hoje fazer uma make com um olhinho mais marcado pra vocês, conforme eu tinha prometido e eu fiz uma extensão de uma maquiagem que a gente já fez, uma maquiagem de olho marrom no dia a dia, vocês estão lembradas? Se não estão lembradas, cliquem aqui, eu vou deixar o link pra vocês. Outra coisa, é o meu marrom, todos os produtos que eu utilizei, vocês encontram na Dalla Cosméticos aqui em Joinville, no Bic da Beira Rio, pra quem mora aqui, passa lá que tem todos os produtinhos que eu vejo nesse vídeo e muito mais, muita coisa boa lá, que eu entro lá, fico enlouquecida e quero levar tudo pra casa. Então, gurias, eu espero que vocês tenham gostado, ó, é um olho marrom com um cantinho preto e um olho mais marcado na parte de baixo e um bocão vermelho com o lançamento da Vult, a cor número 65. Tá bom? Há um aviso de utilidade pública, gurias. Santa Catarina passou desde a quinta-feira dos últimos semanas até domingo sem parar, chovendo, chovendo, chovendo demais. Alagou algumas regiões aqui da volta, mas a gente aqui, no bairro onde eu moro, na verdade, não aconteceu nada, tá tudo bem. Algumas partes da cidade estão embaixo d'água, a cidade de Jaraguá do Sul embaixo d'água, exatamente o que vocês estão vendo na internet e na televisão que tá passando, é bem isso que tá acontecendo, a gente não consegue entrar na cidade. Mas aqui onde a gente tá em Joinville não fomos muitos atingidos, tá? Tá tudo bem, tudo tranquilo, pra responder essas mensagens que tem um mandando, perguntando se a gente chegou a pegar chuva, como é que tá, tá tudo sob controle, aqui não tem acontecido nada. O dia tá lindo, maravilhoso, desde ontem aqui, então tá bem, parou de chover, tá bem tranquilo agora. A água já tá baixando, o pessoal já tá recebendo ajuda da prefeitura, pra voltar pras suas casas, mas tá tudo sob controle. Tá bom, gurias? Então, vamos lá assistir o tutorial comigo e se vocês gostarem, dê um curtir aqui embaixo, um like e se inscrevam no meu canal, certo? Eu espero que vocês gostem mesmo. Um beijo, fica aí comigo, tá bom? Vamos começar essa make, então. Vou vir, deixa eu enxergar se você também enxergar, tá? Sombra 29 da Vult. Vou botar na pálpebra móvel, deixa eu só virar um pouco, porque não quero vocês enxergaram. Pálpebra móvel, com a mão na frente. E um pouco acima. Amanheceu um dia tão lindo hoje, e agora já tá ficando nublado de novo. Eu já vou dar uma puxadinha pra cima, tá? Vou fazer o puxado de gatinho. Agora vou esfumar aqui. Com o dedo mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês a pele. Aqui, eu usei o BB Cream, da cor clara. Usei o pó da Vult, cor 03. Usei bem pouquinho pó, tá? Só pra dar uma seladinha no BB Cream. E o blush eu usei esse pó bronzeador, aquele, cor número 02, tá? Já deu aqui. Agora... Vou com o delineador preto da Vult também. Enxergo? Enxergo? Vou já enxergo, né? Ficou me enxergando bem de campo, né? O que é? Ficou me enxergo, né? Tem... Agora, não posso respirar e nem falar no meu lado do brilhador. Vou seguir aqui a linha da água e dar um lidinho aqui. E, ó, vocês viram? Dei uma subidinha aqui da linha da água com o risquinho pra cima e depois eu emendei aqui a linha que vem do côncavo. Isso tá legal. Eu não subi muito, porque eu quero mesmo só essa linhazinha pra me dar uma seguidinha pra o pretinho. Agora, o pretinho eu usei esse da... Deixa eu fechar aqui, senão você dá reflexo pra vocês. Da Felsa, a paletinha que ela quer usar, é cor 01. Eu usei esse pretinho aqui da ponta, tá? Pode ser qualquer pretinho que vocês tiverem em casa, só que esse aqui eu acho que é o mais preto que eu tenho aqui. Aí eu vou fazer o Vzinho, ó, acompanhando aquele risquinho do delineador pra cima e pra dentro. No osso, ó, tá? Ó. Ai, desculpa, gurias, mas eu tô com alergia assorada. Tá? Agora, olha que bonita que eu fiz. Sei lá o que que é isso. E eu tiro com cotonete. Agora, eu vou vim só com esse pincelzinho aqui pra esfumar aqui dentro mesmo, ó. Eu vou botar meu dedo que tá sujo de marrom, pra ficar... Tá? Ó. Dá uma esfumadinha meio de leve. Agora, eu vou vim aqui com o marrom e completar ali aonde invadiu, tá? Ó. Eu quero aquele preto só bem na pontinha. Ó. E aqui em cima. Em cima desse preto aqui pra fazer esse degradê. Tá? Agora eu vou esfumar ali com o marrom mesmo, ó. Ó. E agora eu vou também nessa mesma palitinha, o branquinho aqui. Vai iluminar bem essa área em cima da sombrancelha, tá? Beleza. Agora eu vou vim com o meu lápis da Natura. Preto. E vou... Eu tô... Enxergando, hein? Na linha d'água e um pouquinho abaixo, tá? Tá? E aí, eu vou vim com a outra ponta dele, aquela pontinha de esfumar. E aí, eu vou... Eu vou esfumar esse lado aqui. Tá? E aí, eu vou... Estou me jogando. E aí, eu vou... Estou me jogando bem pra dentro da área. Tá? Agora eu venho com o meu marrom de novo. E vou selar esse lápis embaixo do ouro. Ó. Beleza. Vou vir com um pozinho da Volt Vou tirar essa sujeirinha Olha que bonitinho E agora eu vou vir com a máscara de cílios da Dylos Se dá vontade de comer Agora eu vejo que ele sai mais limpinho Então enxerguei O que fizeram no dia dos namorados, hein? Alupraram bastante? Foram jantar fora? O que fizeram? O que fizeram no dia dos namorados? O que fizeram no dia dos namorados? O que fizeram no dia dos namorados? Se fizeram no dia dos namorados, hein? Amém. 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 Beleza. Eu já passei o blush que eu mostrei pra vocês, qual que eu passei. E agora eu vou botar o batom. Pra poder limpar o... Não. Agora eu vou botar esse batom maravilhoso lá, porque eu comprei na Dalla Cosmetics. Da Volta em cor 65. Olha. Tentar de comer, né? Vocês vão ver agora. Olha, gurinha. Lindo, né? Olha. Olha minha mão preta. Passem lá na Dalla Cosmetics. No big da Beira Rio, aqui em Joinville. Da Vida. Amém. E aí? A pessoa só com a boca em cima. Fazer assim, ó. Então deve não passar batom, não é? Tá aqui. Eu já falei pra vocês no outro vídeo, né? Devagarzinho, batom vermelho. Porque minha boca é toda torta. Se eu botar uma coisinha errada, já fica marcado. E aí? Que acharam? Bonito, né? Tá completo, ó. Cuidem pra não sair com o dente vermelho na rua, né, gurias? Vocês sabem como que é que faz? Tá? A gente enfia o dedo na boca assim, ó. Faz uma pequena de uma baixaria. Que se o homem já vê isso, já vê isso que é uma baixaria, ó. Viu? Olha. E você tá grudando nos dentes da gente, então... É o que a gente faz. Pra que isso não aconteça, ficar com os dentes vermelhos. Eu fiquei aqui com a bochecha vermelha. Tanto que eu arrastei aquela hora. Então era isso, gurias. Eu espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Eu fiz, na verdade, maquiagem marrom com canto preto que eu não tinha feito ainda. Só tinha feito uma marronzinha para o dia a dia, né? Lembra? Se vocês não viram essa make, olha aqui. Vou deixar o link pra vocês do vídeo. Maquiagem marrom para o dia a dia. Esse aqui é um olho mais marcado. Que dá pra usar pra noite. Pra quem é mais ousado, usar durante o dia. Mas é um olho muito bonito. Que eu adoro. É a maquiagem que eu acho mais bonita, assim, de olhão. Que deixa um olho... Dá uma profundidade pro meu olho. Que é um pouquinho mais gordinho aqui na parte de cima. Então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou vim com o próximo... Agora eu vou fazer um vídeo pra vocês de colocar os cílios, tá? Não... Não... Não deixem de assistir. Tá bom, gurias? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim ficou pronto.